Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal Livro 1, do processo em geral, título 1, Disposições Preliminares Artigo 1º, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados, inciso 1, os tratados das convenções e regras de direito internacional. Inciso 2º, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos Ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Constituição, artigos 86, 89, parágrafo 2º e 100. Inciso 3º, os processos da competência da justiça militar. Inciso 4º, os processos da competência do Tribunal Especial. Constituição, artigo 122, nº 17. Inciso 5º, os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único, aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos números 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Artigo 3º, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo. Inciso 4, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando-o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11, decidir sobre os requerimentos de... A linha A, interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. A linha B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. A linha C, busca e apreensão domiciliar. A linha D, acesso a informações sigilosas. A linha E, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13, determinar a instauração de incidente de insanidade mental. 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. 16, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. 17, decidir sobre a homologação de acordo de não-persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. 18, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º, o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado ou emprego de videoconferência. 2º, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º, se a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º, recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Parágrafo 4º, fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias. Artigo 3º d. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º f. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão.